Uma vez mano, vamos tentar mais uma vez, só que agora olhando, Factory New já começa bem, já começamos bem Factory New, faca, oh! Mano do céu! Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, eu sou o Rian e estamos aqui galera pra mais um vídeo de abrindo caixas E hoje galera, num site novo, problema da real, isso não é um site novo, é um site antigo já, porém é um site muito pouco conhecido Que é o KaiCase, velho, esse site, ele é espetacular, eu pelo menos gosto muito do site pelo design dele, cara Não só o design, mas também tem umas caixas aqui bem tops, mano, então velho, aí na descrição eu vou deixar o link do site Acessem logo com a sua Steam e vamos fazer uma brincadeira, cara, vamos fazer uma brincadeira aqui, um desafio valendo skin Quero ver quem vai ganhar, ó, vocês vão clicar aqui em promo code e vão colocar o meu código promocional que é o código DOG1337 Colocando o meu código DOG1337, vocês vão aqui ativar o código e vocês estarão ganhando 35 centavos de graça O que vocês vão fazer com esses 35 centavos? Vocês vão vir aqui e vão abrir essa caixa aqui, ó, a Robocase E mano, eu quero ver todo mundo aqui abrindo essa caixa Quem ganhar ou essa Glock 18 Water Elemental ou essa Mac 10 Neon Rider Tire uma print e me mande lá no Twitter ou aqui nos próprios comentários desse vídeo Que eu irei te dar uma skin de 1 dólar pra você retirar a sua skin, mano Então todo mundo que conseguir aqui uma Glock ou uma Mac 10 Eu vou dar uma skin de 1 dólar pra você retirar a sua skin E eu quero ver quem vai ganhar, mano, eu quero ver quem vai ganhar Esse site tem um sistema muito, muito bacana de desconto que é esse bônus pizza Como funciona esse bônus pizza? Basicamente eu vou aqui clicar em comer a pizza E ele vai rodar essa roleta e ele vai me dar desconto em alguma caixa Eu gostaria de retirar aqui 10% de desconto na caixa do Donald Trump Que é a caixa mais cara, porém ao mesmo tempo a caixa mais top do servidor Eu peguei aqui 10% de desconto nessa caixa aqui que é a Vault Case Depois eu vejo se essa caixa é cara ou não É uma caixa de 2 dólares só, então não valeu muito a pena, né? Mas a gente ainda tem 2 direitos de comer pizzas Não sei se eu usei o termo certo Mas acho que eu vi uma Trump, hein? Acho que eu vi uma Trump boa, galera 25% na caixa mais cara do servidor, mano Isso foi demais, cara Isso foi demais mesmo Vamos aqui abrir mais uma bônus pizza Eu acho que a gente só tem direito a mais uma bônus pizza Então vamos ver se a gente consegue mais 25% na caixa do Donald Trump Acho que dá pra vir, hein? Hum, passou Passou, vai vir nessa Pink? A Pink? Não, eu não vi, é a Fight Club Mas enfim, galera, mano Conseguimos 25% de desconto na caixa mais cara do servidor 25% é muito, mano É muito, muito mesmo Se você quiser apostar algum dinheiro aqui no servidor No servidor não, no site Você vai clicar aqui em Profile Clicando aqui em Profile Você vai colocar aqui quanto você quer depositar Eu acho que, assim Eu posso dar um conselho Rode ali o bônus pizza Veja a caixa que caiu no desconto E deposite exatamente o que você precisa Pra abrir determinada caixa, demorou? Eu já tô aqui com o meu dinheiro Você pode depositar skins também Se você quiser investir alguma skin do seu inventário Você pode estar tentando ter um profit aí Abrindo as caixas, né? Porque o site pega as suas skins E converte o valor das suas skins Da sua skin em crédito no site, demorou? Mano, mas agora bora parar de enrolar E bora aqui abrir algumas caixas E eu vou começar, galera, abrindo a caixa mais cara do servidor Porque eu já consegui um desconto, mano Eu ganhei 25% de desconto Ela vai sair só por 150 dólares Então, velho, é um investimento alto demais Mas bora lá, velho Bora lá ver o que a gente vai ganhar aqui Eu gastei muito dinheiro Factory New Faquinha Que venha uma faca boa, por favor Que venha uma faca top Tá bom Tá bom Tá bom Não tá bom Tá bom Tá bom Vem a faca logo Hum, acho que não deu profit 165 dólares Deu profit, mano A caixa foi 150 Olha, se a gente não tivesse pego aquele desconto Não teria o profit, cara Não teria o profit Mas GG demais, galera GG demais Vamos aqui agora abrir umas caixas Umas caixinhas um pouco mais baratas E vamos ver no que vai dar Eu não sei porquê, mas eu gosto de abrir caixas caras, cara Eu gosto, mas ficou meio redundante, né Eu gosto de abrir caixas caras, cara É Enfim, vamos abrir essa caixa aqui, ó A Fight Club, ela custava 30 dólares E na roleta lá da pizza Eu ganhei um desconto de 25% nela Então vamos ganhar essa caixa Não, vamos abrir essa caixa Porque dá pra vir luvas, mano Hum, dá pra vir luvas, mano Luvinha, cara Luvinha, Minimal Wear Por favor, luvinha São Léo, não Cara, a gente perdeu muito, velho Vamos vender e abrir mais uma vez Porque agora a gente não tem mais um desconto, cara Então vamos abrir mais uma vez Factory New Por favor, luvinha Hum Essa Glock Rebelde de 13, cara Foi por pouco, mano Eu vou vender aqui Porque foi por muito, muito pouco Será que esse site tem alguma caixa só de facas, velho? Todo site tem uma caixa só de facas Será que esse site aqui tem alguma... Essa King Pack aqui É cara, mano Mas não vou abrir ela não, velho Eu vou abrir aqui essa Masterchef Case Ela... deixa eu ver Tem cara de ser só de faca Então, deixa eu ver aqui É só de faca, mano Olha que caixa boa, galera 75 dólares Pra você estar ganhando uma faca, velho E pode vir uma faca boa, tá ligado? Pode vir em Carambit Marble Page Vai vir uma Guts Então, provavelmente a gente vai perder aqui nessa Porque Guts mais de 75 dólares É bem raro É 54 dólares aqui Não deu bom, mano Não deu bom Tenho aqui 171 doletas E eu não sei o que eu faço, cara Não sei o que eu faço Eu tenho que escolher aqui alguma caixa Alguma caixa da boa Eu acho que eu vou continuar nessa Masterchef Até vir uma faca boa, cara Eu tô sentindo que essa Masterchef aqui Vai vir uma faca boa Shadow Daggers Não... não, 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 não Enquanto não deu nada bom, cara Dá pra abrir mais uma vez? Dá pra abrir mais uma vez? Eu vou abrir mais uma vez Porque eu sou louco, mano Rushman? Não Não... A gente tá com muito azar nessa caixa, cara Rushman é tudo barato Não sei que venha uma Rushman Fade Não, Scorch... não Não, 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 não... Será que eu abro mais uma vez, galera? Será que eu abro mais uma vez? Vou abrir mais uma vez, cara Eu tô sentindo que... Ó, Bioneta Já tá melhor, cara Bioneta já tá melhor Bioneta já tá muito, mas muito melhor Vamos ver no que vai dar Vamos ver no que vai dar Vamos ver no que vai dar Vem Alguma Bioneta Fade Uma Doppler Tá bom Stannet Não... Da Mask Steel foi Profit, mano 127 dólares GG demais, cara Eu vou vender isso Que eu vou fazer uma loucura Eu tô com 196 Galera, eu vou fazer uma loucura, mano Eu tenho um bônus pizza aqui pra abrir Então vamos torcer pra vir uma Trump Case Porque aí eu consigo abrir uma caixa do Trump E vai ser a nossa última oportunidade, tá ligado? Mas a roleta tá troll aqui, mano A gente ganhou 150% de desconto nessa caixa aqui Eu não sei se é uma caixa barata Não, é uma caixa bem... Bem ruim, tá ligado? Eu quero... Eu quero fazer um investimento alto Mas eu vou continuar nessa Masterchef Case, cara Vou continuar nessa Masterchef Case Porque eu estou sentindo Que vai vir alguma coisa boa Flip, mano Flip Pode vir uma Flip boa Você viu uma Flip Fade, Marble Fade, Tiger, Tut Tá tudo muito bom Foi quase profite, cara Foi muito quase profite A gente perdeu só um dólar Então eu vou continuar focando aqui nessa caixa Shadow Daggers não costuma vir muita coisa boa, cara Shadow Daggers não costuma ser muito bom, não Mas vamos tentar Guts, então, nem se fala, mano Guts, então, nem se fala, cara Vem uma Guts Vanilla Bola Blue Steel Porque eu quero uma Vanilla Mas ok Baioneta, cara Por favor Uma boa Pode ser a Damascus Pode ser a Damascus Steel Veio essa Blue Steel De 124 Boa, galera Boa, boa, boa Tamo com 170, mano Eu não sei o que eu faço com 170 Não dá pra fazer nada Nada Quer saber, galera? Eu vou fazer uma loucura tremenda, cara Eu não tô nem aí Eu vou vender aqui A minha única faquinha A única coisa que eu dei o Profit nesse site Eu vou vender E eu vou abrir A Tramp Case, cara Eu vou abrir a Tramp Case Porque eu tô sentindo que vai Mano, eu tô sentindo que Sabe, do fundo do coração Eu tô sentindo que vai dar um Profitão Tô sentindo que vai dar Dar um item Benzica E eu não vou nem olhar, cara Eu não vou nem olhar Eu não quero nem ver Pode vir Só vem Só vem Abriu Tô escutando aqui, ó 194 Mano Perdi dinheiro Cara Vamos tentar mais uma vez, mano Vamos tentar mais uma vez Só que agora, olhando Factory New Já começa bem Já começamos bem Factory New Faca Ô Mano do céu Mano do céu Mano do céu Eu A melhor coisa que eu fiz, cara A melhor coisa que eu fiz Mano do céu Mano do céu Galera, mano Eu não tô acreditando Caralho Eu tô acreditando, mano Caraca É uma faca de 600 dólares É uma faca de praticamente 2 mil reais E a gente ainda tem 130 dólares, mano A gente ainda tem 130 dólares, velho Mas enfim, galera Saímos aqui no lucro Com essa carambite Gamma Doppler Factory New De 600 dólares 600 dólares dá em torno aí dos 1.800 reais Na minha conta dá mais ou menos isso E, velho, eu tô muito, muito feliz Eu comecei o vídeo com 400 e pouco 300 e pouco, não sei Cara, 600 dólares É muito profite Mas muito profite mesmo E lembrando, galera Se você acessar aqui o site, né O Kaycase Clicar aqui em promo code E usar o meu código promocional Que é o código DOG1337 Você vai tá ganhando 35 centavos de graça Aí você pega esses 35 centavos Vai, mano Vocês vão abrir aqui Essa caixa RoboCase E quem ganhar Ou essa Glock Water Elemental Ou essa Magdesign Rider Eu estarei dando 1 dólar Pra você depositar aqui no site E retirar alguma dessas duas skins Então, mano Se você ganhar Uma dessas duas skins aqui Nessa caixa Tira uma print Da tela inteira, é claro E me mande lá no Twitter Ou aqui nos próprios comentários E eu vou tá ajudando vocês, né É uma forma que eu tô aí Querendo ajudar vocês Que não tem nenhuma skin A ganhar pelo menos Uma skin no seu CSGO, não moro? Essa foca aqui Provavelmente eu vou vender Assim que eu postar o vídeo E retirar Porque as únicas skins Que eu estou guardando No meu inventário São as da série Montando o meu inventário Pra quem não quer Essa série Passe aí no canal Que é uma série muito, muito top A galera tá gostando demais Tá deixando feedback Muito, mas muito zica Então, se você não quer Essa série Acesse o canal Também tô postando muito Vídeo de comp, né? Ontem teve vídeo de comp Segunda-feira Ou domingo Teve vídeo de montando No meu inventário Então se inscreva no canal E passe aqui todos os dias Às 13 horas Para não perder nenhum vídeo De CSGO Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Eu, Rion, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro337 Falou! Tchau